Música Luciana, já tinha vindo no show, Luciana? Primeira vez? Que legal, Luciana. Deixa eu fazer uma pergunta, Luciana. Quantos dedos você tem em cada mão? Em cada mão. Então, 5 mais 5? 7. 7. Então, levanta 5. Isso. Você pode contar pra gente? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois do 6 vem o que? 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo, Luciana? Tá estranho. Tá estranho, tá? Tá certo, tá o quê? Tá errado ou tá certo? Tá errado. Tá errado. Falta o quê? Falta o bet. Falta o bet. Faz assim. Falta pra gente, então. Falta lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bet, 8, 9, 10. Aí, entendeu? 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 Por exemplo, a branca de neve. Sabe aquela luta de anõezinhos? É. É a branca de neve de quantos anões? A luta de anões. É a luta de anões. É quantos? Não, não. A branca de neve de quantos anões? Não, não. Já tinha anões. Você entendeu? Ó, que nem o James Bond. Sabe quem que é o James Bond? Aquele tipo, uma insígnia, né? Zero, zero. Jard. Dá uma fugada aí, né? Quantos dias tem a semana no seu? Conta. Você sabe quantos dias tem a semana? Quantos são? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E? E quantos são? Esse aqui, quantos são? Vai assim. Vai, né? Vai, esse aqui. Quantos são, então? Bete. E vai, então. Ai, meu Deus. A música tocou. Mas ali, ele é ali, show de hipnose, né? De dança. Mas a música tocou, deu vontade de dançar. Mas não pode, atrapalhou. Deu vontade, não pode. Dá vontade de eu atrapalhar no show, eu vou atrapalhar? Mas a música tocou, deu vontade. Você trabalha com o que? Eu sou militar. Você imagina se toca a música e você sai dançando? Não pode. Não pode. Então vai cá, vamos lá. Você está de casinha. Não pode, não pode. É difícil, cara. A música sai dançando. Não pode, senta aí. Porque a gente faz esse show há muito tempo. Como eu disse para vocês, a gente já faz esse show há uns 5, 6 anos. E as pessoas às vezes tem vontade de dançar, só que não pode. Porque é um show de hipnose, não é show de dança. Porque a pessoa que quer dançar, não pode. Só que aí, a pessoa que quer dançar, não pode. E aí, a pessoa que quer dançar, não pode. E aí, a pessoa que quer dançar, não pode. E aí, a pessoa que quer dançar, não pode. E aí, a pessoa que quer dançar, não pode. E aí, a pessoa que quer dançar, não pode. E aí, a pessoa que quer dançar, não pode. E aí, a pessoa que quer dançar, não pode. É de culpa de quem? Não sei. Eu tenho que de ele em cima, será que ele... Fala pra ele parar, então. Pode ter, ajuda. É, bota lá, a tropa louca. É, bota lá.